Provavelmente seja veículo aí com droga, segundo o Copom, o Copom tá passando várias informações aqui, tá, eu tô tentando captar aqui pra vocês certinho, mano Veículo aqui na frente, tá, o veículo, opa, aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó Divida armada no meio da rua aí, Steve, no meio da rua armada aí, Steve Aí, Gil, larga a arma, vai, largou, largou Salve, salve, rapaziada, mano, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do canal trazendo pra vocês mais um vídeo da série de patrulha de rotina Dessa vez estamos aqui no GTA IV, rapaziada, pra mais um dia de patrulhamento Bom, estamos aí com essa spin, né, da Polícia Militar de São Paulo aí, muito linda, show de bola aí Vou deixar os créditos aí pro Rafael P.M. Mods, beleza? Galera, e aí é o seguinte, vamos pra mais um dia de patrulhamento, espero que vocês gostem do vídeo Se gostar, deixa o like, se você não é esquecendo, se inscreva no canal Tamo junto, mano, vamos tentar bater aí a nossa meta de 15 mil inscritos até o fim do ano agora Fechou? Conto com o apoio de vocês e bora pro patrulhamento, mano Bom, galera, a gente vai tá iniciando o patrulhamento aí, tá? Trânsito aqui, ó Tem só o copom, unidade 026 aí da Polícia Militar Iniciando o patrulhamento aí, que é a PQRV Qualquer QR ou QRU joga na rede aí, que é a CL Beleza, galera, não tá iniciando o patrulhamento Vamos descer por aqui E vamos acionar o copom aqui e falar que a gente tá Livre aí pra qualquer ocorrência Aí qualquer ocorrência ele vai tá passando pra gente Positivo? Então vambora, pessoal Bom, galera O copom passou pra gente aí A ocorrência, tá? Mas parece que foi chamado Não tem aí nada Não tem nada de concreto aí, ó É uma moça, tá? Ela tá na rodovia Foi o que passaram aí Pra gente Tá seguindo ali? Vambora, mano Vambora, pessoal Vambora, vambora aí Vamos chegar no local aí Mais rápido possível Vambora Vou pegar a nossa esquerda aqui Parou, parou Segura aí, mano Os caras vão bater Eles tão loucos, né? Vambora, pessoal Quanto mais rápido a gente chegar No local Mais rápido aí Possa ser, né A... O desfecho aí da ocorrência Às vezes a moça quer se matar Quer fazer alguma coisa Ou então ela tá armada Entendeu? O copom não passou mais informações aí Porque foi uma Ocorrência muito rápida Então vamos tá indo pra lá Aqui na frente, ó O copom da rodovia Opa Ai, tiroteio, tiroteio, tiroteio Vem com roubado Vem com roubado, Steve Calmou, Steve Calmou, calmou, calmou Calmou, calmou Metei o bala O copom metei bala Cuidado com os pedestres aí, porra Traz do carro, Steve Traz do carro, Steve Sai daí, sai daí, porra Moça derrubada, Steve Derrubada, derrubada, derrubada Troca de tiro aí, pessoal Troca de tiro intensa aí, hein Moça não cai, mano Ela não cai Tô louco, essa aqui não... Vida batida aí, Steve Só o rapaz aí, que é CL Explodiu, explodiu Pessoal, tá tudo morto aí, Steve Não tá chamando a ambulância aqui pra esse cidadão que acabou sendo explodido aí, que é CL Tá chamando a ambulância aqui, pessoal Meu Deus do céu, mano Ambulância pra esse indivíduo aqui Que tá caído Provavelmente aí Dê pra ele Sobreviver Mas pros dois meliantes aqui É apenas... Meu Deus, tomara que esse indivíduo sobreviva, mano Aqui, ó, aqui, ó Cidadão aqui, ó Eles foram ver primeiro os bandidos ali Os bandidos, infelizmente, já era Esse daí já era, pô É esse aqui, ó Esse moço aí Provavelmente ele possa ter vida ainda Será que ele vai conseguir, pessoal? Bom, galera Infelizmente aí Tá chamando aí o... O IML O cidadão também acabou sendo morto ali Pela explosão, tá? Mas, dois indivíduos aí Meu Deus do céu Que ocorrência foi essa, pessoal? Ocorrência... Mano, vamos tá chamando aqui o IML Então, né? O IML tá chegando Pegar a arma aqui Do indivíduo Mas um homem e uma mulher aí Provavelmente o carro Seja roubado aí Furtado Vai tá tirando foto aí Vamos tá... Vamos tá acompanhando aí o trabalho Do IML Mas a moça veio a óbito aí Beleza, tiraram foto Automaticamente ela já vai direto ali pro Carro do IML E o... O indivíduo aí Acabou sendo alvejado também Troca de tiro, né? Veio meter bala pra cima da polícia É isso que acontece Bom trabalho aí pro pessoal do IML E levar também aí o... O cidadão aí Infelizmente acabou sendo... Alvejado aí pela explosão Tá? Então, beleza, pessoal A ambulância fez o trabalho dela O IML também fez o seu trabalho ali Vamos tá voltando pra VTR, tive Bom galera, então essa ocorrência aí foi um pouco humana Essa ocorrência foi muito tensa, pessoal A gente recebeu informações do Copom aí Acho que de uma moça numa rodovia Mas até então a gente não sabia aí Do que que se tratava A gente não sabia aí do que que se tratava Chegando lá Foi uma moça e um indivíduo aí Acabou sendo morto, tá? Então a gente vai tá Prosseguindo aí com o nosso... Com o nosso patrulhamento aí Beleza, pessoal? O Copom já tá mandando chamadinhos aí, ó Beleza, galera O Copom jogou na rede aqui, tá? Pra gente tá dando apoio aí Umas VTRs Vamos tá indo nesse exato momento aí Vambora, 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 vambora Provavelmente seja veículo aí com droga Segundo o Copom O Copom tá passando várias informações aqui Tá? Tô tentando captar aqui pra vocês certinho, mano Vambora, 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 vambora Coisa boa que não é, pessoal Coisa boa que não é Pedindo apoio assim A gente tem que dar prioridade no apoio, galera Prioridade, prioridade mesmo Veículo aqui na frente, tá? O veículo... Opa, aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Divida armada no meio da rua aí, Steve No meio da rua armada aí, Steve Aí, Gil, larga a arma, vai Largou, largou Larga a arma Aí, galera, aí, galera Não tá Vamos, 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 vamos Larga a arma Bota a arma no chão Vai correr, vai correr Vou dar um tiro bem... Opa, tirou, atirou Tirou, pode estar alvejando aí, Steve Atirou em nós, pode estar alvejando aí Beleza, pessoal Ó, indivíduo Alvejou aí, tá? Ele tava com uma AK-47 O vidro alvejou aí A nossa equipe, tá? Você vai ser chamado aí o IML IML vai ser chamado aí Pra tá vindo Pegar esse indivíduo Mas hoje aí, duas ocorrências de troca de tiro, hein Graças a Deus aí, conseguimos sair ileso aí Eu e Steve Mais um dia de trabalho aí Parabéns aí, Steve Parabéns aí também ao IML Que tá recolhendo o corpo Foi passado pro copone Que o indivíduo acabou sendo baleado, pessoal Olha lá Já foi levado aí pro IML Então é isso aí, galerinha Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal Tamo junto Muito obrigado pela sua presença É nóis Um abraço E tchau